Olá amigos, estamos de volta com o programa Mãos Verdes e hoje estamos aqui na Pé de Itaúna, na sexta caminhada ecológica e também comemorando o dia do biólogo. Então, nada melhor do que trazer esses profissionais aqui para bater um papo com a gente, eles que estão ligados diretamente ao meio ambiente, à preservação da fauna, da flora. E aqui ao meu lado eu estou com o Harley, que é biólogo e professor e desenvolve muitos trabalhos aqui na região, não só em Caratinga, como na região também, com relação à proteção do meio ambiente e trabalhos ligados à biologia. Então, Harley, eu gostaria de bater um papo com você a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos por você, esses projetos de educação ambiental, qual o trabalho que você está encabeçando aqui na região hoje? Olha, eu sou professor lá em Piedade de Caratinga, na Escola Estadual Frei Carlos, e eu, além de professor, faço trabalhos ambientais lá. Nós temos um grupo de educação ambiental, que é o Grupo Erecatu, que é formado pelos alunos. Esse ano, por causa da greve, acabou atrapalhando, inclusive, o desenvolvimento nosso. Mas nós temos projetos de tentar fazer lá um trabalho de conscientização nas nascentes, desenvolver o trabalho também sobre a parte de fazer o reflorestamento, com parceria com o pessoal da Igreja Carmelita, que são parceiros muito bons lá na Piedade, e também o pessoal da CICEF, que fala sobre a Piedade de Cidade Serrana das Flores, são parceiros nossos. Lá, ultimamente, eu estou desenvolvendo um trabalho com um orientado meu e outros amigos da agripetologia, com anuros, com sapos, rãs e pererecas, na Mata dos Padres. E esse trabalho já tem um ano e meio que nós estamos desenvolvendo. Por enquanto, levantamos 29 espécies lá naquela região. Provavelmente, vai dar mais espécies ainda. É uma área que é importante, pela importância que você mata atlântica, e lá nós já encontramos um animal muito importante também, chamado onicóforo. É um grupo de animais que são mais antigos dinossauros. Eles têm 500 milhões de anos e eles não tiveram modificação durante esse período. Preservou-se todas as características desde aquele período. Essa espécie, um pesquisador do UFMG, foi coletou os animais e deu uma espécie nova para lá. Quais são as etapas? Quais são as funções? O que vocês fazem no campo para pegar esses animais e identificar essas espécies? Olha, para o trabalho de campo, a pessoa tem que dedicar e ir lá realmente fazer, observar aquilo, fazer busca ativa, fazer também projetos, tudo com a autorização do CISBIL, para poder coletar os animais ou plantas também. Tem que ter todo um, se for outro caso, com o IEF também, para poder ter autorização. Tem que observar aquilo lá, ter trabalhos diurnos e noturnos, fazer o levantamento daquilo e fazer também trabalhos. É um trabalho a médio e longo prazo que faz. Então, é um trabalho muito importante que se faz no campo e também na sala de aula. Eu sou professor nos cursos técnicos de floresta e meio ambiente. Esses alunos hoje da rede Docton, que são futuros profissionais do campo, que vão fazer a diferença no mercado. Porque a gente hoje está conscientizando eles como que faz esse trabalho, para eles elaborarem nas comunidades onde eles vão estar inseridos. Ok. Agora, o mais interessante é esse acompanhamento, principalmente o noturno, né? Isso deve ser muito bacana esse trabalho. E como é elaborado? Vocês ficam a noite inteira? Vocês colocam armadilhas? Como vão para vocês capturarem esses animais? Olha, no trabalho de campo, a gente chega, vamos supor que nós chegamos nas seis horas, tem o horário de entrada e o horário de saída. Se for depender do trabalho, esse de temporada de vocalização dos anfíbios, nós chegamos a cada, uma vez por meio, nós vamos lá, para ver em cada ponto, vamos supor, nós vamos na ponta, numa poça permanente próxima da mata, numa outra lagoa artificial, numa área brejosa. Então, a gente vai ver quais os animais que estão vocalizando. A gente vê as espécies, anota essas aí, anota também a temperatura do ar e da água também, que são fatores importantes para se ver isso. A gente vê a quantidade que estão vocalizando. E na captura, essa captura é feita manualmente. Nós pegamos os animais no campo, com a autorização do CISBio, nós temos para poder fazer essa coleta, tem o prazo também para nós coletarmos, fazer o relatório. E vamos fazer também baldes, que são os pitfalls, que são baldes que são enterrados no chão. Fazemos esses baldes, colocamos também uma lona, e aí os animais vão cair, tem uma frequência também para isso. Nós temos que fazer isso em um período, principalmente em um período chuvoso. E também não é época seca, é época frita, tem que fazer a sazonalidade. Aqui ao meu lado, eu estou com o Reinaldo, ele que está graduando em Biologia, já que hoje nós estamos falando sobre essa questão do dia do biólogo, da preservação do meio ambiente, esse assunto bacana aqui também que foi a caminhada ecológica. Ele está aqui ao meu lado e eu gostaria de bater esse papo com ele, quais são as perspectivas desse mercado de Biologia e também quais os projetos que você participa dentro desse mercado, já que você já está graduando, mas já está atuando na área praticamente. Quais os projetos que vocês têm atuado aí diretamente? Olha, primeiramente, hoje é um parabéns para todo mundo que da área ambiental, dia do biólogo, parabéns mesmo para todo mundo que abraça a causa, porque é uma causa muito valorizada, porque hoje a gente tem uns problemas aí com aquecimento global e tudo mais, então hoje você achar pessoas que abraçam mesmo a causa, são poucos. Outra coisa, o fato de biólogo está crescendo muito no mercado, é um mercado que hoje está em grande crescente, o fato mesmo do clima já, o planeta está em modificações. Projetos, estamos aqui na região, aqui a gente tem projetos na Matinha de Santa Bárbara, projetos com anfíbios, tem vários pesquisadores que estão investindo, que é um local de potencial, é um fragmento de Mata Atlântica, tem um potencial enorme, então vários pesquisadores estão investindo, inicialmente estou participando de um projeto lá, de um amigo que ele está trabalhando com anfíbios, e a gente está em uma colaboração, efetivo a gente só está dando mesmo um apoio. Música Eu sei que você não é de Caratinga, você é de Sobralha, mas você já mora aqui há alguns anos, e também você, sei que você frequenta muito aqui a Pedra, através de alguns esportes que vocês praticam aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você acha desse espaço aqui, se você tem notado algumas mudanças, qual a sua opinião sobre esse local que você frequenta assiduamente aqui? Olha, a Pedra Itaúna é um potencial enorme ambiental e esportivo, hoje eu pratico aqui esportes como escalada, um rapel, a gente faz diversas práticas, na verdade a gente tem como fato, não só isso também, porque na verdade a gente abrange, somos montanhistas, os montanhistas hoje eles têm a parte de conservar uma trilha, limpar uma trilha, fazer mesmo escalado, a diferença são a gente pratica ecoesportes, esportes que a gente não agride o meio ambiente, a gente pratica, mas a gente tem a obrigação de conservá-lo também, para até as próximas gerações poderem estar praticando. Ok, é isso aí, eu gostaria de agradecer a presença do Reinaldo, todos os biólogos que falaram nesse programa, e também parabenizar os organizadores da Sexta Caminhada Ecológica, o Grupo Fósseis, todas as pessoas que ficaram diretamente ligadas, a Prefeitura Municipal, a Gaia e todo esse pessoal, e deixar um recado aí para todos, que vamos continuar firmes aí preservando o meio ambiente, estudando, e também fazendo todas as etapas, cumprindo essas etapas, para que a cada dia o nosso ambiente fique mais limpo e mais saudável. Então é isso, um abraço a todos e voltamos no próximo programa. Para nós da Polícia Militar de Meio Ambiente, é uma grande satisfação estar participando desse evento todos os anos. Só tenho a agradecer, estar interagindo com a sociedade caratinguense, dizer que para nós do Tio de Guerra é uma satisfação estar aqui presente, colaborando com esse evento. Preservando o meio ambiente, nós estamos garantindo o futuro das nossas gerações. Os nossos filhos, os nossos netos, futuramente estarão aqui presenciando, até mesmo fazendo parte desse evento. Legenda Adriana Zanotto